Antes de começar a ensinar como fazer a pegar no hachi, eu vou mostrar primeiro os tamanhos e os tipos de hachi que tem. Aqui, esse peçozinho é infantil, é tamanho infantil, é para criança. Esse aqui, quem usa aqui em casa, são as minhas filhas, porque eles são tamanhos menores. Olha, para vocês verem a diferença do tamanho aqui. Esse aqui, esse aqui é o outro tipo de material, esses cinco que estão aqui separados. Ele é um material assim, mais lisinho, e para quem está prendendo, é muito difícil de segurar e conseguir pegar com os pauzinhos. Então, eu não indico esse tipo de hachi para pessoas que não sabem usar. Ele até é todo desenhado, tem muita gente que usa para o cabelo, ele é muito bonito para usar no cabelo. Mas, para segurar, eu acho mais difícil para as pessoas que não conseguem segurar no hachi. Esses dois aqui, são de madeira. Esses que eu indico para as pessoas que não sabem segurar com hachi. Porque, além de ele dar uma segurança maior na mão, na hora que vai pegar, ele não desliza, ele não escorrega. Ele é feito de madeira. Então, esse aqui eu uso para fritura, pode ir no fogo, é um tipo de material que pode ir no fogo. Esses daqui já não podem ir no fogo. Esse aqui é tipo acrílico, se colocar no fogo ele queima. Então, é só para comer mesmo. Então, para uso de ave, eu uso mais esse de madeira. Pode ir no fogo, pode fazer qualquer coisa com ele que ele não estraga. E também, para segurar, ele é bem melhor. Esse tamanho maior aqui, eu uso para fritura, porque ele é bem grandão. Então, eles usam esse aqui para fritura, é para não queimar a mão. Então, a gente pega a fritura e daí é bom que não queima a mão. E tem esse daqui também, que é o descartável. Esse aqui eu aconselho para as pessoas que não sabem segurar. Porque ele é de madeira e ele não desliza. É muito bom para quem não sabe segurar com hachi. Esses são alguns tipos que eu tenho em casa, que eu queria mostrar antes de começar a ensinar. Aqui eu tenho os dois estojinhos, tamanhos diferentes. Esse aqui é menor e esse é maior. Esse aqui são os estojos que eles guardam nos hachi, para ficar mais higiênico. Então, é bem útil esse estojinho para quem, assim, vai viajar e leva comida para comer. O japonês faz muita comida para comer na viagem e eles chamam de bentô. Então, eles guardam o hachi aqui, para ficar mais higiênico. Aí, leva, assim, na viagem. É uma graça esse tipo de estojo. Esse aqui é um pouquinho maior. Esse meu aqui já está bem velho, é bem antigo que eu tenho. Então, ele está bem meio feinho. Mas tem uns tão bonitos. Aí, guarda o hachi aqui dentro, fecha e leva, assim, para a viagem. Eu não sei se no Brasil eu encontro esse tipo de estojinho. Esse aqui eu trouxe do Japão, quando eu fui para lá. Eu nunca vi aqui para vender, mas deve ter. Quem mora em São Paulo, na Liberdade, deve ter para vender. Ele é mais higiênico. Então, esse aqui é um tipo de estojinho que eu aconselho para quem gosta de usar o hachi na viagem. Aqui eu tenho um hachi descartável. É o tipo de hachi que eu acho que é mais fácil para vocês aprenderem. Para quem nunca usou. Ele vem assim... A maioria de vocês já devem conhecer, mas para quem não conhece, ele vem grudado aqui em cima. E aí, vocês têm que destacar quando vão em restaurante. Porque para usar ele, assim, grudado aqui em cima, é muito difícil. Porque a abertura dele fica difícil para abrir. Então, tem que destacar. Quebra assim, puxa. Aí, ele fica assim, separadinho. Agora, eu vou ensinar a forma que eu pego no hachi. Eu não sei se é a maneira correta de pegar, mas é a forma que eu pego. Porque em casa, minha mãe nunca me ensinou a pegar. Eu também nunca ensinei as minhas filhas a pegar. E elas pegam direitinho, assim como eu. Então, eu vou ensinar a forma que eu pego no hachi. Primeiro, eu vou ensinar a posição dos dedos. Esses três dedos aqui, é os dedos que vocês não vão precisar mexer nele. Ele vai ficar parado. Vocês vão trabalhar só com esses dois dedos aqui. Então, esses dois dedos aqui de baixo, ele fica nessa posição. E esse terceiro dedo, ele vai ficar meio inclinado assim. Ele vai ficar inclinado assim, porque ele vai segurar o hachi. E vocês vão mexer só com esses dois dedos aqui. Aqui eu peguei uma presilinha pra mostrar que vocês podem pegar qualquer tamanho de objeto com hachi quando vocês tenham já habilidade pra pegar. Bem fácil de pegar. Então, vocês nunca seguram o hachi nessa parte de baixo, assim. Sempre mais pra cima. Porque daí ele vai ter mais mobilidade pra mexer. E mais mobilidade pra pegar também. Então, posicionando a mão. Esse dedo aqui. Esse dedo inclinado. Aí, segura o hachi aqui. E na hora que eu for pegar, vocês não ficam olhando essa parte aqui. Ficam olhando pros meus dedos aqui. Vê se eu consigo posicionar pra câmera. Que vocês, em modo que vocês consigam ver melhor. A forma que eu vou pegar. Mais uma vez. Eu não mexi com esses três dedos. Vocês podem notar que eu não tô mexendo com esses três dedos. Ele só tá de apoio. Isso aqui vocês vão ter que ir treinando até conseguir. Mas essa aqui é a posição da mão. Olha. Não tô mexendo com esses três dedos. Não tô mexendo com esses três dedos. Tô mexendo com esses dedos daqui. Os dois dedinhos. O outro é só... Esse hachi aqui é só apoio pra esse daqui. Então, esse aqui, esses três dedos, fica como apoio desse hachi aqui. Vocês vão trabalhar só esse aqui. Esse aqui que vai mexer. Esse fica parado. Esse segundo hachi fica parado. E esse aqui que fica em movimento. Esses três dedos ficam parados. E esses dois dedos em movimento. Então, assim. Aí é só... Agora é só treinar. Vocês sabendo a posição da mão e dos dedos, é só ir treinando. Eu pego até fritura com hachi. Fritura eu acho até melhor pra pegar com hachi. Porque ele não vem... Se for pegar com aquela espumadeira, fica muito óleo. O hachi é bem melhor pra pegar a fritura. Depois que vocês tenham bastante prática, fica bem fácil de pegar e fica bem automático. Então, eu espero que vocês tenham conseguido aprender com o vídeo. E... Pratiquem bastante. E qualquer coisa, postem ali nos comentários. Na dúvida que tiver. Mas é só isso aqui. Só tem esses segredinhos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender com o vídeo. Que consigam fazer em casa. Até mais. Tchau. Tchau.